Os veículos zero quilômetro da marca Chevrolet foram entregues à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, seis spin e uma montana, das quais três servirão ao Departamento Administrativo e de Educação no Trânsito e quatro integrarão a frota de viaturas. Nós temos aí a aquisição de novos veículos, os que já estão muito rodados, constantemente em manutenção. Então esses veículos vêm até com uma formatação diferente, para que a população reconheça hoje o que é agente de trânsito e o que é guarda municipal, um trabalho muito importante de cada uma dessas duas secretarias. Então os veículos adquiridos agora vêm com novas tecnologias embarcadas, estaremos aportando mais tecnologia ainda para melhorar cada vez mais o nível de fiscalização e o contato com a população. Os sete novos carros representam um investimento de 594 mil reais e o prefeito Marcelo Rangel ressaltou a importância da aquisição dos veículos para a cidade. A cidade de Ponta Grossa está tendo um crescimento muito grande de PIB e com isso a venda de veículos é muito mais acelerada do que qualquer outra cidade. Só nesse ano nós tivemos um acréscimo de 20 mil veículos. Então todo o trabalho que a gente realiza de mobilidade urbana, de planejamento, é como se enxugasse gelo, porque a gente resolve um problema por um determinado período e novamente o trânsito fica carregado. Por isso que todo investimento na autarquia municipal de trânsito é extremamente necessário, a gente precisa reconhecer o trabalho desses agentes valorosos que estão na rua todos os dias. Então hoje estamos entregando sete veículos, sete viaturas totalmente equipadas, são de ótima qualidade, viaturas zero quilômetro, que estarão já circulando na cidade, orientando, auxiliando todos os motoristas e melhorando a qualidade da nossa mobilidade.